Hoje não tem o touro de jogo, sempre tem, só mesmo a comida... Ah, tá vindo! Eu pensei que não tivesse! Olha aí o touro de jogo! No momento que eu falei que não tinha, aí agora as crianças vão tudo atrás! Olha a bagunça para os clientes! A criança adora! A criança adora! A criança adora! A criança adora! Sai correndo atrás! Fiquem todos os dias, às 9 horas, é uma semana de festa! A criança adora! Vai, pessoal! Essa é a atração das crianças. Nós perdemos o vaganto, que é o de todo o mesmo de verdade. Porque é muito cedo, muito de manhã. É isso aí, galera. Pronto, esse foi o touro de fogo.